Tu és o reino aos rios, o Senhor te abençoou, te ungiu, te escolheu, para sempre Ele te amou. Deu-te o teu reino, deu-te força e glória, pois em tuas mãos a nossa história. Tu és o escolhido, és o rei do autor, és nossa confiança, tua lei é o amor. Tu és o reino aos rios, o Senhor te abençoou, Deu-te o teu reino, deu-te força e glória, pois em tuas mãos a nossa história. Ouvamos belas flores, podemos te saudar, é assim para sempre o povo a caminhar. Amém.